E nós estávamos falando aqui, Laís, sobre a influência da música, né? A música, querendo ou não, ela acaba influenciando as nossas emoções, os nossos pensamentos. E a música, quando ela é inspirada por Deus, ela pode sim tirar uma pessoa de um estado de depressão, de um estado de tristeza e conduzi-la a uma experiência com Ele, né? Exatamente. Tudo depende do Espírito, né? No passado, Deus, Ele usava a música, Ele até falou uma vez para Moisés, né? Escreve um cântico para o meu povo, para que eles não esqueçam da minha lei. Então, assim, a música, não só a música, mas toda a arte, ela tem um poder de influência. Então, a Banda Universo, ela veio com esse propósito, né? A gente tem aí a Banda Universo nas novelas, nas coisas, e a Banda Universo veio com esse propósito. Quando a gente recebe, né, Thalita? Thalita sabe disso. Quando a gente recebe uma música, né? O pessoal da MJC mandou uma música para a gente. A primeira orientação que é passada através da Dona Cris é, ó, fala para eles que eles têm que passar espírito. Eles têm que entender a mensagem. Então, quando é escolhido o cantor, porque assim, é uma seleção, né? Então, são vários cantores, nós somos, estamos só nós duas, mas são vários cantores, são vários compositores que compõem a Banda Universo, né? É uma grande, a gente fala, né? Uma grande família. São muitos músicos, são muitos produtores. E o objetivo principal é sempre assim, existe uma preocupação, né? Existe uma preocupação. Olha, essa música fala de arrependimento. Então, a pessoa que tem que interpretar tem que entender que ela não pode sobressair muito a voz, porque a gente quer que a letra sobressaia. Olha, essa canção aqui a gente quer, é para cima, fala, por exemplo, do amor inteligente, né? Fala da vida amorosa. Então, por aí fora, é só sofrência, né? Só sofrência, mas... Hoje em dia, mais que nunca, né? É a influência que a senhora acabou de citar. Então, e aí cada música tem um padrão, tem um espírito, tem uma mensagem, né? E isso é o cuidado que a Banda Universo tem. Porque a gente tem esse objetivo de acrescentar na vida da pessoa, que não é o que acontece aí fora. Aí fora, as pessoas querem business, né? Por exemplo, recentemente, a gente regravou o Clássicos, da Banda Universo. E quem são? Quais são essas músicas, né? Com o Grande Estu? Não há barreiras. Não é? A gente estava até conversando que essas músicas da Arpa Cristã, quem escreveu? Se for ver lá, autor desconhecido. Mas são canções que não são canções. Meu marido sempre fala, amor, isso não é canção. Isso é hino. É diferente, porque a música, ela passa. O hino, ele não passa, porque ele é feito no espírito. Quantas músicas a gente já ouviu por aí, que eram famosas no meio gospel. E hoje, em 2022, já está batida. Está passada. Ficou obsoleta. Você não quer mais ouvir. Agora, você vê, o hino não. O hino, com grande estuas, as canções nunca, nunca, como é que fala? Nunca cansa. Não passa. Não morre a canção. Porque tem espírito, né? Exatamente. E o espírito permanece, né? E daí a importância da pessoa também que vai ouvir a música, seja seletiva. E ela dê preferência aos hinos, se é que ela deseja ter esse relacionamento sólido com Deus. Porque hoje em dia tem muita opção, né? O cardápio está muito recheado, né? Se a pessoa quiser ouvir alguma música que fale de Deus, tem aos montes. Essa questão que o senhor está falando é interessante. Por quê? Ser cristão hoje... Aliás, ser evangélico hoje... A gente estava falando aqui fora do ar, né? Se tornou uma moda. Então é moda. Então hoje, música gospel é moda. Mas o que é que transmite? Qual é... A gente está aqui para criticar a música gospel ou outro tipo de música. Mas a gente está aqui para falar daquilo que influencia para o lado positivo. E assim, o que a música gospel, por exemplo, se tornou hoje? Se tornou moda. Uma moda que muitos abraçam. Que antigamente, se você falasse que era cristão, evangélico, as pessoas chamavam de crente, né? A gente não se considera isso. Mas as pessoas eram perseguidas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mais uma em tantas. Por isso, o nosso intuito aqui é abrir o entendimento da pessoa que está do outro lado para que ela entenda que o que ela ouve, o que ela permite entrar pelos ouvidos dela pode influenciar positivamente ou negativamente nas atitudes dela no dia a dia. Inclusive...